É muito fácil essas pessoas que estão aí, esses filhotes da ditadura, literalmente, ou então pais da ditadura, pedirem ditadura numa democracia, enquanto muitas pessoas morreram lutando pela democracia na época da ditadura. Também além desses movimentos que vêm junto, na verdade é uma onda de conservadorismo que tem crescido bastante no Brasil, e o que é o que a gente está vendo hoje de novo? É uma preparação para um golpe militar, civil-militar, o que a gente não acha que seja nas mesmas condições daquela época, a gente vive numa outra conjuntura, mas seria ingenuidade nós acharmos que, havendo a possibilidade, os setores golpistas não iam aproveitar para dar um novo golpe e novamente colocar a mordaça e botar a população brasileira de joelhos. E também uma coisa interessante de destacar é que naquela época até as pessoas que por um motivo ou outro apoiaram o golpe civil-militar de 1964, essas mesmas pessoas foram vítimas da opressão, do autoritarismo e da falta de liberdades que ocorreram durante o regime militar. Então, gente, não vamos deixar essa história, essa herança maldita repetir, não vamos deixar um novo golpe acontecer no Brasil, vamos defender a democracia, vamos lutar pelo fim da corrupção, mas não vamos abrir mão dos nossos direitos, não vamos abrir mão da democracia, da liberdade e da participação.